Desde 2009 foi instituído em Santa Catarina o PIS Estadual dos Comerciários. O reajuste de salário na categoria ocorre anualmente. De acordo com a presidente do Sindicato dos Comerciários de Tubarão, as negociações começaram em janeiro com empresários e membros da categoria. Então esse trâmite já vem ocorrendo naturalmente. Todo ano no mês de janeiro, senta tanto a parte dos empresários quanto dos trabalhadores para a gente discutir os reajustes que serão aplicados para o ano todo. O incremento será sancionado em quatro faixas salariais. Os comerciários encontram-se na terceira faixa, porém a classe já recebe mais que o PISO, que com o reajuste passaria de R$ 764,00 para R$ 835,00. Hoje a categoria recebe R$ 840,00. Quando foi instituído em 2009 o PISO Estadual dos Salários, nós tivemos uma certa rejeição dos empresários em pagar esses valores. O que ocorre? Nós entramos com ações judiciais e conseguimos cobrar. Hoje entre o comércio a gente já não tem mais problema. Sai o PISO Estadual dos Salários, automaticamente paga-se os valores. Nós no comércio inclusive não vamos ter o reajuste porque o nosso já está em R$ 840,00. Porém quem trabalha em farmácia vai ter esse reajuste, porque hoje está em R$ 800,00, aí vai passar para o R$ 835,00. O PISO é pago a empregados que não têm salário definido em lei federal, convenção ou acordo coletivo. São quatro faixas. Na primeira o PISO passa de R$ 700,00 para R$ 765,00. Entre eles estão os trabalhadores da agricultura e pecuária, empregados domésticos, indústrias de construção civil e empregados motociclistas e motoboys. Na segunda faixa que passa de R$ 725,00 para R$ 793,00 estão indústria de vestuário e calçados, empregados de estabelecimentos de serviços de saúde, de comunicações e telemarketing. Na terceira faixa o PISO sobe de R$ 764,00 para R$ 835,00 e estão nessa categoria indústrias químicas ou farmacêuticas, cinematográficas e de alimentação. A quarta e última faixa passa de R$ 800,00 para R$ 875,00 e estão indústrias gráficas de vidros, cristais, espelhos, cerâmica de louça e porcelana e auxiliares em administração escolar. O reajuste deve ser pago ainda este mês com retroativo a janeiro. Os trabalhadores que tiverem algum problema com relação ao pagamento devem procurar os sindicatos para solucionar o problema.